Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e estamos aqui para trazer os jogos grátis da Xbox Live Gold de maio de 2021. E é isso aí, lembrando que você pode pegar esses jogos aí tanto pela internet, lá no site da Xbox Live, quanto pelo seu console aí, seja ele o Xbox normal, né, o Xbox X ou Xbox One normal ou pelos novos aí, pelo Series S e pelo Series X, só você ter aí uma conta ativa da Xbox Live Gold, beleza? Mas vamos lá, vamos para o que interessa para os 4 jogos grátis desse mês. Começamos aqui com ele, Armello, aí que é um jogo de estratégia, uma visão por cima, mais ou menos um Civilization, mas bem menos assim, e ele também tem bastante de RPG dentro, porque os seus personagens, as suas unidades, os seus exércitos, eles vão crescendo e você vai podendo dar poderes novos para eles. Tá vendo que o visual é bem como se fosse um conto de fadas, assim, né, uma fábula, até que são com animais, os animais falam e tem armadura e tal, esse tipo de coisa. É bem legal, é bem bonitinho e é bem divertido de se jogar. Depois temos aí Dungeons 3, que é um jogo de que é um jogo também de RTS aí, de Real Time Strategy, tipo Age of Empires, onde você controla a sua base lá, você vai construindo, que a sua base é uma dungeon, né, uma caverna, e você controla os personagens do mal, é isso aí. Você cria lá Orcs e vários outros bichos maléficos para enfrentar os bichos bonzinhos lá, que ficam fora das cavernas. Depois temos aí já, na retrocompatibilidade, temos Batman LEGO, o videogame. Todos os jogos do LEGO são sensacionais, é muito bom, e esse aqui não é diferente. Jogo do Batman aí, você pode controlar tanto os heróis quanto os vilões dentro da campanha, tem as duas campanhas, é bem divertido de se jogar. Pra jogar com a família aí também é bem legal, porque tem um co-op bem divertido, mas pra jogar sozinho também é bem gostosinho. E pra terminar temos ele, Trópico 4, um jogo aí tipo Sin City, né, um jogo de construção de cidade, e você constrói a sua ilha aí, né, sua ilha caribenha. E você tem que tomar cuidado aí com corrupção, com várias outras coisas e também com furacão e tudo esses negócios aí pra deixar a sua cidade do melhor jeito possível. E também tomar cuidado pra você não ser deposto como, né, o líder dessa cidade. Mas é isso aí, esses são os quatro jogos aqui do mês do Xbox, deixa aí nos comentários o que você acha desses jogos, qual a sua opinião. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho